Londrina e eu somos muito parecidas. Eu sou o suor de quem trabalha e empreende. Sou cada plano, ação e resultado. Eu sou o empresário, o empregado, o esforço compartilhado, o futuro esperado. Eu sou a CIL, Associação Comercial e Industrial de Londrina. Eu nasci logo após Londrina, para torná-la grande. Eu sou a conquista de estradas, ferrovias e aeroportos, ruas, casas, lojas e indústrias que precisavam existir. Eu sou os esforços que fizeram Londrina ser o polo de uma região com milhões de pessoas. Sou aquele apoio que nos tornou referência em áreas como saúde, ciência, educação, turismo, construção, negócios e tecnologia. Eu sou um verdadeiro ecossistema de inovação. Eu sou empresários unidos pela mesma causa. Eu sou a ponte entre poderes privados e públicos, onde muita gente importante fez e faz reuniões históricas pelo bem de tudo e de todos. Assim, eu cresci e fiz crescer. Nossas histórias se fundiram, tamanha sinergia e objetivos comuns. E agora, com quase um século, vejo o vasto horizonte de tecnologia e inovação, grandes negócios, energia limpa e sustentabilidade que temos à frente. Mas também sei que, com tanta mudança na humanidade, só conseguirá aproveitar as transformações da nova era, quem tiver propósito, disciplina, preparo e conhecimento, além de confiança e lealdade. Eu, Londrina e os nossos empresários criamos uma metrópole e vamos levá-la para o futuro. Eu sou a ASIL. Vamos juntos? Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto